Se eu fosse um passarinho Já vir era doido e fácil Queria ficar um mentirou E depois um forte abraço Compartil e preguem estou Com a negra ansiedade Sobrando tanto amargura Doido de saudade Teu coração não existe Pra vencer minha memória A vida não existe A tal de felicidade Essa música eu fiz Meu amigo meu Tá gravando agora O Clóvis e o Chico O Silvio e o meu amigo Correto Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Me soa como para saber O lugar que você mora Tente a gente escrever Adeus ou pra qualquer hora Amor e volto com você É o que tá tão muito certo Agora quem ama nunca esquece Quem tem o amor distante A hora dos filhos padece O coração sofre bastante Saudade do bem Sem demora dos filhos padece Sem você tem o amor Sem trabalha e me esclarece Já que ela não esclarece Já que ela não esclarece mesmo, João Vamos cantar o último verso Pra ela não esclarece É o que tá tão muito certo É o que tá tão muito certo Quem ama nunca esquece Tem o amor distante A hora dos filhos padece Coração sofre bastante Saudade do bem E você tem o amor Sem trabalha e me esclarece É o que tá tão muito certo Transcrição e Legendas Pedro Negri